quem não é visto não é lembrado você já deve ter ouvido essa frase se não ouviu fica aí grave e reflita vamos supor que eu tô ali esperando na fila para comprar queijo então eu fui impactado pelas óticas jaqueline comercial tá lá eu vi que lá tem várias armações importadas de marcas que eu gosto eles dividem até 12 vencer juros tem muita variedade de modelo enfim atendimento nota 10 legal foi impactado por esse comercial das óticas jaqueline ok ok só que nesse momento no dia que eu fui impactado eu tenho o meu meu par de óculos aqui eles estão bons eu não pretendo trocar agora ou comprar outro modelo agora eu tenho aqui tá tudo certo com eles só que quando eu precisar trocar ou quando eu precisar indicar é óculos para alguém de quem eu vou lembrar das óticas jaqueline não das óticas roberta essa marca que eu nunca vi falar não foi impactado na revista no google no facebook no instagram na farmácia na mídia lá do supermercado seja eu nunca vi falar sobre óticas roberta porque ela não tá na mídia ou não tá ali no circuito onde eu tô frequentando ok ok se eu tiver que lembrar vou lembrar de quem das óticas jaqueline e isso não necessariamente eu vou usar esse serviço produto agora nesse momento em que fui impactado então eu comecei a fazer a propaganda agora não necessariamente eu vou conseguir ter resultados fantásticos agora ea tendência que nem tenha tá a propaganda marketing é como academia você tem que ir fazendo e fazendo para que daqui um ano dois você você tenha todo mundo que foi impactado lá você fazendo um plano correto uma propaganda boa volte ou procure você para executar um serviço para comprar um produto você entende fazer marketing então você tem que pensar que é como um ritual ir academia e fazendo fazendo que o resultado vai aparecer isso é fato é certeza claro fazendo os exercícios do modo correto fazendo tudo o que está planejado você sim vai chegar no resultado ideal e aí e aí